Com a minha voz, vou desatando os nós, eu choro a dor, eu canto o amor. Com a minha voz, embaixo dos lençóis, das minhas estrelas, sou criador. Música ao trilhar, acordando o sonhar, vivendo a sua, divino caminhar. Com o meu som, eu vou de cor em cor, tocando o mar, vibrando o ar. E sigo assim, cantando o que é a mim, até a morte vir me calar. Se seca, canta o olhar, se torna e canta o curar. Se só canta o abraçar, seguir-me, canto o amar. Com a minha voz, vou desatando os nós, eu choro a dor, eu canto o amor. Com a minha voz, embaixo dos lençóis, das minhas estrelas, sou criador. E sigo assim, cantando o trilhar, acordando o sonhar, vivendo a sua, divino caminhar. Com o meu som, eu vou de cor em cor, tocando o mar, vibrando o ar. E sigo assim, cantando o ladrinho, até a morte vir me calar. Se seca, canta o olhar, se torna e canta o curar. Se sol, canto abraçar Se vive, canto amar Com o meu som, eu vou de tom em tom Tocando o mar, vibrando o ar E sigo assim, cantando cá em mim Até a morte me calar